moçambicano moçambicano apenas eu recebi novo talento Michael Iessa é moçambicano o jovem que tá vindo com melodia energia apenas é para escutar novidade a voz de Michael Iessa one two three novo talento let's go Michael I call a Kenley I call a Kenley I call a Kenley I call a Kenley one two three novo talento let's go Michael I call a Kenley 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 you okay yes ele é novo talento tá cantar língua materna a dizer como com língua portuguesa é assim ele não quis também fazer essa cena que tá fazendo não é que tá querendo porque chegou o tempo de ser Michael Iessa moçambicano moçambicana one two three novo talento let's go Michael I call a Kenley call a Kenley call a Kenley no Pacaciso Michael I call a Kenley I call a Kenley I call a Kenley I call a Kenley ller Paulo Pacaciso Michael I call a Kenley it's a clairitter of Augen targeto當然o Royal Angola highlighting I call a Kenley I call a Kenley I call a Kenley We call a Kenley If you are a Kenley no Pacaciso Michael I call upon a Kenley I call a Kenleyvit we call a Kenley mu então obrigado Muito obrigado.